Bom pessoal, agora o assunto é formação de acorde, e não só formação de acorde, mas explicar um pouquinho sobre cifragem, tá? Cifragem, como vocês podem ver no PDF, existem várias formas de cifrar o mesmo acorde, tá? Eu posso citar alguns exemplos aqui rápido pra você ver, olha pra você ter noção. Então, por exemplo, um dó com sétima maior, eu gosto de fazê-lo assim, dó, um sétima, um mais. Mas tem gente que fala que é errado, porque o mais é aumentado, mas não tem nada a ver, pessoal. Não existe nada errado na cifragem, porque não existe uma convenção mundial como existe na pastura. Na pastura, sim, você tem uma convenção mundial que todo mundo utiliza do mesmo jeito, cifragem não. Então, temos assim, você vai ver aqui também um dó com sétima maior assim, mas se você for nos Estados Unidos, você vai encontrar ele assim, um dó major set, tá vendo? Assim como você vai encontrar ele um dó e um triângulo, como alguns songbooks de jazz, por exemplo. Então, você vê que é bem complexo, não existe uma forma de cifrar um acorde, existem várias formas. O ideal é que você saiba o máximo possível e que você encontre um jeito de você cifrar também, você não fique mudando toda hora. Mas a cifragem, você vai ver aí, nessa tabela que você tem aí do PDF, você vai ver que existe uma história por trás da cifragem. A cifragem é o seguinte, muito antigamente, muito mesmo antes de Cristo, as notas musicais que nós conhecemos hoje não eram chamadas de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Eram representadas por letras, letras gregas, que foram os gregos que fizeram essa parte da teoria musical. E eram, a escala não começava pela nota dó, começava pelo lá e era decrescendo, ou seja, era lá, sol, fa, mi, ré, dó, si, lá. Essa era a escala, originalmente. Os romanos dominaram os gregos e só mudaram a ordem dessa escala, sendo lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Na roupa, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Eu emendei tudo aí. Então, e vieram as letras que nós conhecemos hoje, que é o quê? Era o lá, si, dó, ré, mi, o fá e o sol. Por isso que hoje em dia o dó não é o A, porque o mais lógico seria isso, o dó ser o A, o B, o ré. Mas não, como a escala começava do lá, então ficou essa ordem, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. E o lá novamente. Aí nós temos o seguinte, que só no século XI que Guido Dariso veio dar nome a essas notas, tá? Essas notas aí passaram a chamar o dó, aí já começava do dó, ele tirou de uma música de São João Batista. O dó passou a se chamar uti, ré, mi, fá, sol, lá, si. O uti logo depois, se não me engano, era não sei o que lá, domine o nome, eu me esqueci agora. Mas ele mudou em homenagem a ele mesmo, o uti, pelo dó, de domine. Então ficou dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Aliás, o dó está aqui. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. A pessoa se homenageou, né? Isso que é legal. Na França até hoje se utiliza o uti ao invés de dó. Ao invés de dó. Então vamos lá. Essa é a parte, assim, histórica da cifragem, né? A cifragem nós temos aí, se você vai ver essa tabela aí que é enorme, está vendo? Aí no seu PDF vai estar vários tipos de cifragem aí que nós vamos vendo aí com... Ao prosseguir na formação de acordos a gente vai vendo um por um. Mas o mais importante que você vai saber na cifragem é o seguinte. A ordem que tem as notas. A nota menos importante de uma cifra é a quinta. A quinta justa, tá? Se for quinta diminuta ou quinta aumentada, ela tem importância. Aí você tem que colocar. A segunda nota menos importante é a fundamental. Muita gente chama de tônica, né? Mas a fundamental... Muita gente acha que a nota mais importante não é. E por último, a terça. A terça é a nota mais importante que você tem dentro de um acorde. Se você tiver um acorde muito grande, tiver de tirar alguma nota, primeiro você tira a quinta justa. Depois você tira a fundamental, se precisar. E nunca tira a terça. A não ser que o acorde peça para tirar a terça. Como nos casos acordes suspensos. Ou nos acordes com quinta, aqueles power chords, né? Que não tem terça. Mas fora isso, a terça é a nota mais importante do acorde. Pode ser... Ter modelo de acorde também que peça para tirar a fundamental, por exemplo, que não dá para tirar a quinta. Então, às vezes, você tem que fazer uma jogada e você acaba tirando a fundamental fora. Mas essa é a ordem de importância das notas, né? Então, tem aí essa tabela imensa que você vai ver isso aí com o tempo. Isso é só na tabela de pesquisa, tá? Agora, na cifragem em si, você vai ter algumas coisas importantes. Primeira delas. Quando aparece só um dó maior assim, por exemplo, a gente sabe que é uma fundamental terça e quinta. Fundamental terça maior e quinta justa. Apareceu menor, significa que essa terça ficou menor, tá? Então, em questão de tríades, nós temos o maior, menor, o aumentado, que seria tipo um dó com mais um, por exemplo, ou com cinco mais, ou um dó assim também. Você vê aí na tabela os jeitos de fazer. E tem o dó diminuto também, que em tríades se escreve assim, que é o dó diminuto, tá? Então, essas são as formas que dá para fazer essa cifra. A partir das tétrades com as sétimas, aí sim, você sempre vai ter o acorde, igual um dó menor que a tríade, adicionando os intervalos. Exemplo aqui, a sétima, ou um dó menor. Só um dó menor com nona, por exemplo, entendeu? Então, aqui, dó menor com sétima, eu vou ter fundamental, que é o dó, a terça menor, que está indicando aqui, a quinta é justa, já que a quinta aqui não está aparecendo, está vendo? A quinta é justa. E a sétima menor. Aqui, mesma coisa, fundamental, terça menor, quinta é justa, e uma nona maior. Lembrando que a sétima, quando aparece sozinha, é menor, tá? Dá uma olhada aí nessa cifragem também, de intervalos. Outra coisa. Algumas curiosidades, o acorde diminuto, meio diminuto, aliás, ele pode aparecer assim, com a bolinha cortada, ou pode aparecer assim, menor, com a quinta diminuta, tá? Então, isso aí, são exemplos de tudo que vai aparecer daqui pra frente, na formação de acorde. Vai ser o seguinte, pessoal, a prática disso, no meu canal do YouTube, eu já coloquei lá todos os vídeos possíveis, praticamente todos, né? de formação de acordes. Você vendo estes vídeos, que eu vou disponibilizar aqui pra vocês, porque eu não vou gravar de novo. Se eu for gravar este novo, com certeza eu não vou conseguir fazer tão bem quanto eu fiz no YouTube. Então, lá ficou muito bom, foram 26 aulas, que duas eu já até coloquei aí. Então, vai ser mais de 20 aulas aí pra vocês sobre formação de acordes, tá? Então, eu não vou regravar essas aulas por não haver necessidade, que eu acho que lá está muito completo. Eu fiz um curso realmente completo no YouTube. Então, vai estar disponibilizado pra vocês em ordem também, tá? Então, essa é a parte cifragem. E na apostila você vai ver lá também os tipos de sétimas que tem, os tipos de terças. Dá uma lida nisso aí. Dá uma lida aí na parte do SUS também, tá? Vou explicar também pra vocês nos vídeos a seguir, tá bom? Então, é isso aí. Espero que vocês vejam todas as aulas, tá? É muito importante vocês entrar nos modos gregos, sabendo formar pelo menos alguns desses acordes aí, principalmente os que não são alterados, né? Com sétima, sétima maior, nona, nona menor. Então, é legal você saber isso tudo aí, pra você não chegar nos modos gregos e ficar perdido lá. Eu vou falar, não, vamos fazer o acorde e tal. Já vou bater o acorde e fazer. Eu não vou ficar explicando aquele acorde, porque já está explicado nessas aulas, tá bom? Então, é isso aí. Até a próxima aula.